Salve, salve família nostálgica, beleza? Todo jogo de videogame que se preze tem um chefão difícil de derrotar, aquele que dá um trabalhão mesmo, mas com certeza é recompensador depois de você vencê-lo, mas isso claro né, lá no final do jogo. Porém alguns games passaram dos limites quando colocaram chefes para te perseguir durante o jogo inteiro, ou boa parte da campanha. Nesses jogos você raramente terá um pouco de sossego, porque terá um chef ali na sua cola o tempo todo. E assim como os chefes que vão aparecer no vídeo de hoje, que tal você ficar na cola aqui do Nostalgia dos Games, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando aquele like, aqui tem vídeo novo sempre às 6 da tarde, beleza? Então se inscreve aí e bora lá conhecer esses chefes. Começando logo de cara com Clock Tower, um survival horror que já fez muito marmanjo se cagar de medo por causa das perseguições desses chefes. Esse game tem várias versões e várias continuações, e todos eles com certeza tem muita perseguição. Mas para o vídeo de hoje eu escolhi falar do primeiro que saiu, Clock Tower do Super Nintendo, lançado em 1995. Nessa versão, toda a história se passa na cidade de Oslo, lá na Noruega. E lá você controla a Jennifer Simpson, uma órfã de 14 anos que morava em um orfanato e foi adotada junto com outras três garotas. Só que assim que Jennifer e essas três garotas chegaram na sua nova casa, logo perceberam que era melhor ter ficado mesmo no orfanato, porque essa casa é totalmente mal assombrada. E de repente todo mundo sumiu e só ficou a Jennifer, que lá no comecinho mesmo no jogo já começou a ser perseguida pelo tiozinho da tesoura gigante. Também conhecido como Scissorman ou o Homem Tesoura. É justamente esse feioso aí que te persegue o jogo inteiro. Ele aparece ali no comecinho e de tempos em tempos volta a te perseguir até você despistar ele. Nem adianta tentar enfrentar ou atacar o Scissorman, até porque a Jennifer nem tem armas. É só correr mesmo e rezar para se esconder a tempo. Porque se ele te pegar, meu amigo, é game over e você vai ter que começar Clock Tower tudo de novo, lá no começo. Essa versão do Super Nintendo tem múltiplos caminhos e múltiplas possibilidades de finalização. Cada vez que você inicia o jogo, aleatoriamente são designados caminhos diferentes para você seguir. Tem vários finais. Porém, todos eles, você tem um chefão que te persegue o jogo inteiro. Em 2005, a Capcom lançou um jogo que foi considerado um spin-off de Clock Tower, chamado Hunting Ground. Aqui, assim como em Clock Tower, você controla uma mocinha que é perseguida o jogo inteiro por um chefão feio que dói. Bem na primeira cutscene do jogo, a protagonista Fiona acorda dentro de uma jaula, já em posse do primeiro chefão, o Debilitas. Esse monstrengo aí é o jardineiro do castelo, que é o lugar onde passa o jogo inteiro. E nessa cutscene, especificamente, ele tinha confundido a Fiona, a protagonista, com a sua boneca. E a partir daí, quando ela consegue fugir dessa jaula, esse chefão começa a te perseguir o tempo todo, tentando pegar a boneca dele de volta. E você é perseguido por pelo menos metade do jogo aí, até finalmente derrotar esse chefão. No entanto, isso é só o começo. O diferencial de Hunting Ground, no quesito perseguição de chefes, é que você não é perseguido somente por esse coisa ruim aí não. Na verdade, você derrota esse chefe só para aparecer outro pior ainda. E quando você derrotar esse outro, vai aparecer um pior. E todos te perseguirão durante as fases, dando aquele ar de desespero. Já que não há como contra-atacá-los, né? Toda vez que um chefe aparecer, sua única estratégia é sair correndo que nem um maluco no pedaço do cenário ali e salvar a sua vida. O jogo é muito bom para quem gosta de Survivor Horror. Eu mesmo já até fiz live dele. Porém, não fez muito sucesso e só saiu mesmo no PS2 em 2005 e depois na PSN do PS3. Vai ver, a perseguição dos chefes foi tão traumatizante, até para os criadores, né? Que ninguém quis fazer uma continuação. O jogo mais recente que trouxe bastante pânico na vida dos jogadores é Outlast. Esse aqui foi um dos poucos jogos que me deixaram realmente com medo de jogar. Além dos sustos convencionais, Outlast ainda transmite aquela agonia de não saber o que está acontecendo, não saber aonde que está o monstro, enquanto você fica num canto ali escondido, ou trancado no armário, ou em alguma sombra, escondido, esperando pela morte. A primeira vez que alguém joga esse game é aterrorizante. Para quem não conhece a história, o jogo se passa dentro de um manicômio, onde aconteceram algumas experiências bizarras que transformaram pessoas em monstros. E você é um jornalista curioso que não mediu as consequências e entrou nesse manicômio, à noite e sozinho. Você é burro, cara, que loucura. E mais uma vez, você não enfrenta os chefes, você só foge deles mesmo desesperadamente. E outras vezes tem que se esconder até o perigo passar, mas você nunca enfrenta eles. Só que no final das contas, o desespero é o mesmo. Não importa o que aconteça aqui no jogo, você só quer desligar o seu console e se esconder debaixo da cama, porque o game, além de sinistro, tem um chefão te perseguindo o jogo inteiro. Outro jogo que eu também já fiz live do começo ao fim é Terminator 3 The Redemption, ou mais conhecido como Exterminador do Futuro 3. Esse título foi lançado em 2004 para o PS2, GameCube e Xbox Clássico. E até tinha uma boa proposta, só que assim como a maioria dos jogos baseados em filmes, esse também não se deu muito bem. Apesar de ter fases bacanas, com bastante ação e perseguição, boa jogabilidade, o game peca quando começa a ficar repetitivo demais. Tem fases que só vem hordas e hordas de inimigos com cenários muito parecidos. A ideia era boa, só que o jogo não soube executá-la muito bem. Porém, outra coisa que o jogo soube sim executar extremamente bem, foi a perseguição do chefão, ou no caso desse jogo, da chefona, a TX ou TX, que é a grande antagonista do game, exatamente como acontece no filme Exterminador do Futuro 3. Tem uma moça lá, que é uma robô do futuro, que te persegue o filme inteiro. E aqui no game, a mesma coisa. Desde as primeiras missões, ela já está ali, te perseguindo, tentando te matar. Tem fases que é perseguição em naves, perseguição na autoestrada e até perseguição a pé mesmo. Esse robô não tem tempo ruim. Se o objetivo é destruir o protagonista, ela está ali, pronta para te perseguir do começo ao fim. Bom, apesar dos pesares, Terminator 3 The Redemption é um jogo bom, na minha opinião. Vale a pena ser jogado. Fora algumas partes repetitivas, como eu disse, ele tem bastante ação, do começo ao fim. E a dificuldade é extrema. São poucos jogadores que vão conseguir terminar esse game. Ainda mais, quando temos um chefão, apelão, o jogo inteiro te perseguindo. Game over. E por último, eu escolhi um chefe que, com certeza, todo e qualquer jogador conhece. O famoso Nemesis. Tá certo que a série Resident Evil tem vários outros chefões que te perseguem do começo ao fim. Mas eu preferi colocar o Nemesis em primeiro lugar, por ser o maior enchedor de saco de todos. Enquanto outros chefes da série da Capcom aparecem só de vez em quando, o Nemesis não sai da cola da Jill Valentine. É cada susto que o coração chega a parar de bater por alguns instantes. O filho da mãe do Nemesis é tão perseguidor, mas tão perseguidor, que até quando a Jill estava pronta para ir embora, de vez no game, né? Nós até achamos que tínhamos zerado o jogo, porque já estava aquela cutscene final. Ele chegou e tascou logo um tiro de bazuca no helicóptero, que supostamente resgataria a nossa protagonista. Tudo isso para continuar perseguindo ela o resto do jogo. Resident Evil já teve o William Berg como perseguidor e até o Mr. X na sua cola por um bom tempo dentro do jogo. Mas nenhum deles, nenhum dos dois, chegou perto da obsessão do Nemesis por matar o protagonista. É isso aí, família Nostáutica! Se você também perseguiu esse vídeo até o final e gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e comente aí embaixo que outros chefes já te perseguiram durante o jogo inteiro. Aquele chefão que ficou na sua cola mesmo, do começo ao fim. Deve haver vários por aí, então comente! E antes de finalizar, quero convidar você para acompanhar o meu canal de lives. Lá todas as noites tem transmissões ao vivo de algum jogo diferente, sempre estou jogando e batendo aquele papo com a galera, principalmente Survivor Horror, Resident Evil e alguns jogos antigos. É o primeiro link na descrição, dá uma olhada lá e se gostar é só acompanhar o canal, beleza? Agora sim eu vou ficando por aqui e até a próxima! Fui!